Sefe Estado Francisco Guterres Luolo Hatoli Hirakne e a celebração loram o massacre em Santa Cruz Nian, 12 de novembro, Nian Badala, Ruan Reis, em Sia, Luolo Hateten, loram o reenemos, a nessa reflexão ida com a nova liderança ser na unidade e a tempo o look no tempo agora. Tamba turi Luolo qualia com a nova unidade entre líderes ira e a tempo o look ao objetivo ida de maquetem o congresso cana, mas agora tem que liberta o povo russequia, não desenvolve nação Timor-Leste, mas que a unidade e a diversidade estão a partir do Ketaketak, mas é importante, mas a visão ida é de a povo nem a morrer. A unidade ida não é o objetivo, nem o objetivo. A unidade é o todo, para liberta a pátria. Agora a unidade é a diversidade ida não é a lara. Diversidade, portanto, nem a maneira, portanto, cada é uma ideia de que não é o partido. Claro que é a diversidade ida não é a lara. Mas dentro da diversidade ida não é a lara, não se está bem a boca, para todos os líderes ira, bem a boca, sair da maquetem, e sair da maquetem. Sair da maquetem, claro que tem que estar muito, para rodar, adiar a Itinerray e adiar o povo nem morrer. A unidade é o que é, a unidade é o que é, a unidade é o que é líder ida, partidário ida, quando sai a palco ida, a unidade é o que é a educação. A unidade é o que é brasileiro, a unidade é o que é homem. A unidade é o que é casal, a apparida é a diversidade, a unidade é o que é carne, a unidade é a arte. A unidade é o que é qualidade é o que é schlim, é conhecê-la. A unidade é o que é grande, aí a unidade é o que é rico. A unidade é o que é rico a tutte mais ou de 40 minutos, e aí a cevada é a diferença, afinal de contas. Além da Nema Número 1, a Nação declara o 8º Governo Idagorane, empenhado a radia do Nipovo no Raidob em Timor-Leste, para o embelecer de aglutando. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.